Música Galera, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, estou começando mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês esse Aero Willis Música 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 É o carro do ano 1969, carro do amigo meu, ele liberou o carro para a gente mostrar todos os detalhes É um carro que não se vê todo dia na rua, então eu vou mostrar para vocês todos os opcionais que esse carro tem Todos os acessórios que eu achei diferentes, se vocês gostarem, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo Se gostarem desse tipo de conteúdo de carro mais antigo, deixe o like e se inscreve no canal que ajuda bastante Vem cá que eu vou começar mostrando os modelos desse carro Igual eu falei, ele é um Aero Willis Ele é um Willis 1969 Um carro com motor V6 Câmbio 4 marchas O que eu acho legal nesses carros E particularmente É o primeiro carro que eu vou dirigir Que tem o câmbio atrás do volante Muitos de vocês provavelmente nem viram um carro desse Nunca dirigiram um carro, muitos que eu falo da minha idade Porque eu nasci em 2000 1969 Já tinha 31 anos Desde que eu nasci Então é um carro que tem mais de 50 anos já E é um carro muito específico, muito exclusivo Esse é o primeiro carro que eu vejo Desde que eu conheço por gente Essa é a primeira versão que eu vejo Nunca vi um carro desse rodando A não ser esse aqui Então eu vou mostrar tudo para vocês Que eu acho muito interessante A gente mostrar um carro desse E resgatar a memória E salvar a memória Esse carro fez tanta história aí no Brasilzão afora E eu vou contar algumas coisas que o dono me passou também Ele tem um pouco de vergonha Não quer entrar no vídeo Mas eu vou Tudo que ele for me passando Eu vou mostrando para vocês Algumas peculiaridades desse carro em si Eu vou mostrar para vocês Os detalhes desse carro Questão de espaço interno Vem que dá uma olhada Antigamente os carros eram muito espaçosos por dentro Então sistema de porta-mala Espaço interno É um carro com seis lugares Olha onde enche a gasolina aqui Opala também atrás da placa se eu não me engano Corcel Corcel também Tanque de combustível aqui atrás A abertura do tanque Quarta-mala É igual eu falei É um carro em seis lugares E outro conforto O carro inteiro feito de couro Esse aqui é o carro da noiva E é o luxo Tudo luxo Isso aqui é carro e motor Para você não botar defeito E agora eu acho que é a parte Que vocês mais esperaram Eu estou dando uma volta no carro E vai ser minha primeira vez Claro Aqui eu manobrei o carro já Mas vai ser minha primeira vez dirigindo Um carro desse tamanho Com câmbio na coluna Acho que eu não quero passar muita vergonha Mas se passar vai estar gravado também É isso aí Espero que vocês tenham gostado Vai deixando um like e comentando Se vocês querem saber mais coisas E a gente vai estar respondendo nos comentários Galera E agora Bora para o test drive Bora mostrar para vocês Eu estou indo sozinho Então todos os apavoros Todos os sustos Todas minhas cagadas Vocês vão ver em primeira mão Nem o dono do carro está aqui comigo Para a gente Testar o carro em si Deixa eu ver se está gravando Se está gravando Está piscando Está gravando É isso aí Eu espero não passar muita vergonha Fazendo cagadas E é isso Olha aí A ré é aqui A primeira é aqui Que a maior dificuldade de mim Está a ré e a primeira Pelo menos para manobrar foi Aqui o afogador Luzes Vamos ligar as luzes Que não vai pegar um trechinho de BR E bora Acompanha E Vamos lá Vamos ver Setinho onde que é A seta não sei dar Não vou dar Aí agora foi a primeira Opa Foi a ré Já comecei a fazer as cagadinhas E eu espero não começar a chover muito agora Bora lá Primeirono Segundona E bora Já peguei o jeito Chama Pai Chama Terceirono Será Ó Rapaz Entrou feito uma manteiga Não é tão Tão complicado Assim É só pegar o jeito Minha maior dificuldade É que entra a ré e a primeira ali Que como ele está sem o botão De marcha Aqui E é um bicho Um baita de um carro Para dirigir Meu Deus do céu Vou numa segundinha aqui Para não ficar muito vento na gravação Apesar que a gente está usando microfone Nem sempre ele protege bem a lapela Mas é isso aí É muita exclusividade Aqui o Rio Iguaçu Só o Lodo Só o Limo E aí Vamos lá. Não vê se não vai pegar a roda. Não. É um carro muito forte. Então em terceira, 40 por hora, ele tem torque. Claro, não vai ficar forçando o carro, né? E ali eu parei, apesar de não dever ter ido reto. É porque ali seria legal para mostrar o videoclipe do carro em si. Mas como eu enchei de carro, vamos deixar uma próxima oportunidade. Vamos pegar até um trechinho de BR aqui. E hoje só os carrões colecionáveis andando ao Fuscão também, bem inteirão. Da mesma cor do carro, do nosso Williams. Vamos lá. Chambra. Vamos esperar o comboio. A gente está vindo com três carros. Então é justo esperar, né? Vamos lá. Chambra. Chambra agora. Estou nervoso. Pior que não sei se é só comigo ou se é com todo mundo. Mas eu quando estou com o carro dos outros, eu fico com medo. Fico meio receoso de dirigir. Está mais sozinho aqui. Eu tomo o triplo de cuidado do que se fosse com o meu carro. Aí, olha. Estou na noventinha. O carro não puxa pra nada. O carro é bem alinhado. Mas é... Por ser um carro antigo, um carro com uma história já. Dá medo de fazer qualquer coisa. Então eu tomo o máximo de cuidado possível. Olha a nossa montaninha de manobras aí. Está porta aberta. Porta aberta. Chambra. Segundo ano. Está tendo vídeo do Ford, né? Esse Ford Williams, igual eu falei pra vocês. Willis. É Ford Willis. Não Williams. E vai ter vídeo do Ford Corcelzinho também. Corcelzinho, segundo dono, impecável, todo original. A porta está aberta. A porta. A porta. Isso. Opa. Ô, meu querido. Hoje eu vou deixar. Valeu. Obrigado. Se vai dar tempo de fazer um stories aqui no Instagram. Depois eu faço. E agora bora. Engatar a primeira onda e não passar vexame no sinaleiro. Vou passar vexame, será? Passei vexame, passei vexame. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Passei vexame. Meu Deus do céu. Essa primeira e essa aí eu falo pra vocês. Se for pra passar vexame, vocês estão vendo. Mas é bom que eu consigo fazer um stories bem tranquilinho agora pra vocês. Caso vocês não me sigam, comece a me seguir no Instagram. Se quiser mandar uma mensagem na nossa DM, aí a gente responde mais rápido. Consegue ter um, uma, uma comunicação melhor com vocês. Aí ó, um bumeranguezinho pra vocês. Aí ó, a primeira onda agora foi. Segunda onda. É só ter calma. Às vezes a gente se desespera. Ainda mais pela, pela história do carro. Por tudo que ele representa. Sou meio navalha ainda. Viu o câmbiozão na coluna de direção aqui. Às vezes eu dou uma atrapalhada. Podem me chamar ali navalha, o que quiser. Mas é o nervosismo. Um pouco é o nervosismo. Agora, Umboira? Umboira. Vamos ver se foi a primeira rãã? Foi. É, o que eu tenho que pegar o costume é engatar a primeira certinho. E como ele é grandão, tem que tomar um certo cuidado em tudo que vai fazer. Porque é uma preocupação, hein? Mas é, é top. Eu não sei se ele tá cortando um pouco ou se ele tá acabando a gasolina. Ele falou que a única coisa que ele tá precisando é um marcador de gasolina aqui. Ainda eu deixo acabar a gasolina do carro dele no meio da rua. Aí, ó. Você viu que agora foi, né? Foi o que você se embala aqui na primeira. Vamos testar até de novo a primeirinha. Primeirinha. Aí, ó. Maciozinho. Ó. Segundona. E embalou. Tercerona. Só acompanhando se a nossa montaninha. Se a negra fissa tá acompanhando. E aonde você passa, esse carro chama muita atenção. Então você pode olhar que todo mundo olha, ó. Não sei se olha porque eu também tô com a câmera na cabeça, né? Mas, provavelmente é por causa do carro. Vou cortar caminho. Prendido até certo. Prendido até certo. É que é uma chama. É que é um baitão. É a tomada. Vamos ver. E aí? É bom. É bom. Vou dar nem o benefício da dúvida De parar agora, vou em segundinha Aqui ó, sem parar Old Scar Quartinha Suste Suste É muito bom Nossa Galera, mas esse foi o vídeo Vou encerrar agora É a gravação Se vocês gostarem desse conteúdo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Que ajuda bastante Divulgar A gente cresce cada dia um pouquinho mais ainda E sempre vai trazer uns conteúdos diferenciados para vocês E é isso aí E é isso aí Pode ser Pode ser Ou deixa um pouquinho mais espaçado E aí E aí Obrigado.